Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui pra testar como que o Gol tá Ele saiu da revisão agora, ele não tá 100% ainda porque falta fazer algumas coisinhas Eu acabei enfiando álcool nele, então ele tá dando umas falhadas Mas assim, falhada não, ele tá oscilando da lenta, falta dar acerto ainda na parte de injeção e tudo mais Mas de alta, o carro tá lisão, tá filé, eu já coloquei gasolina no carro, mas não voltou a plenitude dele ainda Não sei se zoou algum sensor da vida ou se é por causa do álcool mesmo Porque coincidiu muito, sabe, eu coloquei álcool e ele começou a falhar Então eu suspeito que deva ser do álcool Muita gente já falou, ah, é fuga de tá entrando ar por alguma coisa Não é, eu já testei, não é isso aí, eu imagino que eu coloquei a mão ali e ele morreu e não fez barulho de entrar por nenhum outro lugar Mas enfim, vamos testar o 0 a 100 desse carro Eu já fiz dele, quando eu peguei esse carro, foi uma das primeiras coisas que eu fiz Ele fez 0 a 100 em 11 segundos O original dele é 10.5 Só que vocês sabem que carro original, ele nunca faz exatamente o tempo que é declarado Geralmente ele faz um pouquinho mais baixo Então, depois de dar toda essa revisão no carro, eu espero fazer um tempo mais baixo nele aí Espero virar um tempo melhor Vamos ver como que tá a vitalidade desse motor agora, que a gente deu todo o ajuste nele O carro tá todo originalzinho, não mexi nada no motor O carro, eu falei pro Cicco enfiar álcool, mas já enfiei gasolina de volta E assim, ele tá legal de andar, você sente que o carro mudou Eu já acelerei com alguns carros aí E o carro, cara, o carro deu uma transformada total Depois que eu fiz toda essa revisão no carro Eu fui lá no meu amigo, lá no Xavier, na Avenir Cara, a gente trocou muita coisa A gente trocou vela, a gente trocou bobina A gente trocou cabo de vela A gente testou todo Fizemos teste de compressão no carro Pra ver como é que tava a compressão dos cilindros e tal Tudo filezinho Trocamos, mexendo toda a parte de suspensão Trocamos coxinha de motor Nossa, foi muita peça, muita peça mesmo Eu vou fazer um vídeo mais pra frente pra vocês Falando exatamente quanto que eu gastei de manutenção nesse carro Mostrando tudo Mas assim, não foi nada absurdo não Porque é a pesão, cara A pesão é barata de mexer Mas vocês vão ver Quem quiser acompanhar aí Clica na playlist Vocês vão ver tudo certinho De quais foram as manutenções que a gente já fez nesse carro Ele é uma pesão 2.0 Duas portas Esse modelo aqui é bem raro Por isso que eu resolvi comprar esse carro E por isso que eu testo ele pra vocês Então vamos lá Vamos fazer o 0 a 100 dele E eu tô ansioso demais, cara Demais, demais, demais Pra ver como que tá esse carro agora Chegou a hora Vamos dar um rolê de apesão Vamos acelerar Cara, preciso muito resolver Esse barulho da porta É, tem que passar aqueles grafites da vida, sabe Nessa porta pra ela parar de fazer esse barulho aí Não adianta tentar passar WD40 Alguma coisa assim Porque depois a porta não fecha mais Ó Ligar o carro Abre meus vídeos aqui que são Ó, vidro elétrico Isso é louco Já vamos desligar o ar já Pra não esquecer de desligar o ar Que eu sou mestre em fazer isso Como eu falei pra vocês Olha lá A lentinha dele tá oscilando Cara, esse painel é muito bonito, cara Se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente, galera Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Eu tô sempre atrás de coisa nova Eu sempre procuro conteúdo novo diferente pra vocês Esse Gol aqui A gente vai montar um projeto bem legal nele Vamos fazer uma coisa diferente Então se inscrevam aí Pra vocês não perderem nada E eu quero ver se eu faço um projeto barato Sabe Eu quero uma coisa que Você possa comprar um Gol aí Nem que seja um 2.0 Mas 1.8 1.6 E montar um projetinho baratinho Uma coisa que cabe no bolso de todo mundo E Eu acho que vai dar certo sim Vai dar bom Vamos ver E o objetivo desse carro aqui Turbo Turbo básico Meu original É dar pau no Up Cara, a gente tem que dar pau no Up Stage 3 com esse carro aqui É, pode ser que meu Up já tenha ido embora até lá Que eu já falei pra vocês Eu vou sortear meu Up Quem quiser entra lá no site do Petrohead É, chama canalpetrohead.com Tem, tem lá Você comprou os produtos da loja Você participou do sorteio E Eu quero Dar pau em Up Stage 3 É, tem outro Up Stage 3 Outros Up Stage 3 aqui na cidade E a gente vai acelerar com eles Quando esse carro aqui tiver Pronto Turbo Um miolinho original Cara, vamos ver Se a Se o O raiz consegue Bater na modernidade Na injeção direta E o caralho é 4 Ó, vamos lá Vamos parar aqui Ó Eu sempre saio desse mesmo lugar Quando o carro tava Quando eu peguei esse carro Como eu já falei pra vocês Ele fez um Peraí, vou desligar o carro Que esse negócio tá chato É, como eu falei pra vocês Ele fez em 11 segundos O 0 a 100 Nesse mesmo local aqui E mais ou menos Na mesma temperatura, tá É Eu quero Eu sempre tento ser O mais justo possível Pra Pra gente fazer comparativos Realmente que valem alguma coisa Eu uso esse aparelhinho aqui, ó É um aparelhinho de GPS Chamado Drag Ele mede precisamente A aceleração do carro É Então a gente vai saber certinho Como que tá a aceleração Desse carro aqui É Se o carro Quanto que é o 0 a 100 Quanto que é um 201 metros Ele já fez Mais 11 segundos Nos 201 metros Eu quero saber Quanto que ele vai fazer agora Ai, eu tô muito ansioso De verdade Pra isso Quero ver o resultado, sabe Eu gosto de ver o resultado Aqui Na prática mesmo Que é Pra mim Essa é a parte mais legal Eu tô um pouquinho mais Pra trás aqui Da onde eu tava da última vez Vamos um pouquinho mais pra frente Eu acho que essa oscilação de lenta aqui Não deve fazer diferença No No teste do carro, sabe Porque essa oscilação de lenta aqui Deve ser Ou é algum sensor Ou é o álcool Que não saiu do sistema ainda Vamos lá Vamos sair nos Nos 3.500 giros aqui Talvez eu tenha cantado demais A primeira aqui Odeço pessoas que não cagam E não saem da moita 10.3, cara Cê é louco 10.3 Baixamos simplesmente 0.7 segundos Do carro original Cara Cê tá maluco É muita coisa isso Cês tem noção Que é baixar 0.7 segundos De um carro totalmente original Esse carro aqui Totalmente original Totalmente sem manutenção É muita coisa Só trocando Só trocando coisa periférica Só fazendo revisão no carro Pra vocês verem como é importante Você fazer a Deixar a manutenção do seu carro em dia Deixar o carro redondinho Trocar as coisas do seu carro Que precisa trocar Cê tá maluco Eu tô muito feliz Cara Tô muito Mas muito feliz Olha aqui Ó Fizemos 11 segundos Nos 101 Olha lá 10.3.4 Vai 10.39 10.39 10.3.4 Vamos acelerar de novo Eu vou até fechar o ouvido Dessa vez aqui Pra ver se diminuiu o arrasto Eu quero fazer o melhor tempo possível Igual eu fiz o dele original Eu fiz várias vezes O melhor foi tipo assim 10.9.8 Foi o melhor tempo que ele fez original Já baixamos o tempo de tabela do carro Tá Esse carro aqui Na tabela Ele fala que faz 10.5 Já fizemos aí 10.3.9 Então já baixamos do original do carro Como eu falei pra vocês O original do carro A gente não pode levar muito em consideração Porque Geralmente eles não tiram tudo que dá do carro Sabe Eu vou tentar sair um pouquinho mais Um pouquinho menos cheio dessa vez Porque ele distracionou demais ali na saída Foi muito giro na hora de sair com o carro Tem que arrumar isso cara Tá me incomodando esse troço Isso é louco O barulho que faz é muito chato Fica um barulho de sucção ali É muito chato Mas tem que esperar Final de semana Cara Se vocês tem uma ideia Faz uma semana só que eu tô com esse carro Eu mexi no carro muito rápido Sabe Eu peguei esse carro faz uma semana Já fiz vários testes com ele Já arrumei Já fiz manutenção pra caramba no carro Então Foi muita coisa Em só uma semana Então tem que ir de boa Ó Ficou uma marquinha aqui no chão Bonitinha Uma coisa legal desse carro É que ele O painel dele é bem É bem sincero 100 por hora ali É 100 por hora no GPS Ele fez 10.5 agora 10.4.9 Mas a minha passada De primeira pra segunda Eu errei ela Ele caiu a cara Ele nunca atou segunda Sabe do jeito que tem que ser Vamos mais uma vez Aí vamos de novo Acho que foi mais rápido dessa vez Caraca Meu Deus Olha isso daqui 10.1 segundos Cara Cê tá maluco Não, não Eu não vou nem mais fazer Tá bom já Cê tá maluco O carro melhorou 0.9 segundos Cara Do 0 a 100 De antes da manutenção Pra agora Cês tem noção Que é melhorar quase um segundo De 0 a 100 É tipo assim É uma eternidade galera É uma eternidade isso daí Eu vou colocar pra vocês Eu vou Ai caramba Asfalto lunar Vou colocar pra vocês Vou disponibilizar na tela aí Pra vocês verem O tempo antes E o tempo depois Cês vão poder ver Os métodos que ele fez antes Quantos métodos ele fez antes Quantos métodos ele fez agora Cês vão ter uma noção De quantos carros ele tomaria Tipo assim Num racha assim De 0 a 100 Pra vocês verem A diferença De um pro outro É muita coisa galera É muita coisa Eu nem vi Mas eu posso garantir pra vocês Que é É uma quantidade absurda De diferença De antes Pra agora Eu tô muito feliz Assim Mas muito 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 feliz mesmo De ter De ter conseguido isso De De ter feito manutenção Tô muito feliz Com o pessoal da Avenir Por ter topado Montar esse gol A gente vai fazer tudo lá A parte de De preparação do gol Vamos Vamos montar o carro lá A parte De De mão de obra De mexer em motor e tal Se tiver que abrir Se tiver que desmanchar A gente vai desmanchar lá O pessoal abraçou o projeto Sabe E Eles que vão montar O carro turbo Na central original E vai ser muito divertido Testar isso daí É O carro Ficou exatamente Do jeito que eu queria O carro ficou exatamente O que eu esperava Não Você tá maluco É muito legal Eu conseguir baixar Tudo isso De um carro É Só Tipo assim É o mesmo carro Sabe Eu não abri motor Eu não fiz nada Eu não Eu não Não ranquei cabeçote Eu não fiz nada no motor Eu simplesmente Catei o carro E Dei manutenção Dei carinho pra ele Sabe Fiz um alinhamento no carro É Coloquei É O pneu é o mesmo Eu não troquei pneu O Eu troquei vela só Eu troquei bico Troquei cabo de vela Troquei bobina Se vocês quiserem Olhem na playlist aí Tem a O O O filminho Completo De toda a manutenção Que a gente fez Nesse carro Tô muito feliz Cara Muito feliz Isso fica De aprendizado aí Pra vocês É Sempre faça manutenção No seu carro certinho Sempre deem carinho Atenção pro carro de vocês Sabe É Não deixem passar as coisas Pra vocês verem o tanto Que o carro pode perder Desempenho É Do carro ficar desleixado É Pra um carro todo Cuidado Sabe E Ah Muita gente vai falar Ah mas E aí Eu não quero performance Mas Cara Performance é economia Tá Se o carro Tá mais rápido Quer dizer que o carro Tá mais econômico também Porque No padrão original Porque você vai precisar De menos motor Pra empurrar o carro Do mesmo jeito O carro tá melhor Reguladinho Então Isso aí vai te dar Mais economia No seu carro Cara Só Só agradecimento Só felicidade aqui Você tá maluco O carro O carro tá muito legal E eu sei Essas ruas aqui Não foram feitas pra Esse carro não foi feito Pra essas ruas ruins não Foi feito pra isso aqui Andar esse asfalto gostoso aqui Tava pulando pra caramba Tá maluco Ah Você Eu tô muito feliz Cara Eu tô muito Mas muito feliz Só pra terminar aí De explicar pra vocês Eu vi os tempos já Deu 16 metros de diferença Desde quando eu peguei o carro Pra agora Depois da Da revisão De 0 a 100 Cara É muita Muita coisa mesmo Sei lá Dar uns Uns 5 carros Assim De 0 a 100 Você imagina o carro Do carro que tava antes Abrir 5 5 não 4 carros Do que tá agora É um absurdo De diferença Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Tô sempre trazendo conteúdo diferente O Gol Tá ficando massa E o projeto vai ser muito legal Então se inscreve aí Pra vocês não perderem nada Valeu Petrohead Até amanhã Tchau